Nos vídeos anteriores falamos sobre Plutão e Éris. No Conversas Astronômicas de hoje, o nosso assunto é o planeta anão Almea. Almea é um planeta anão localizado no cinturão de Kuiper. Possui um formato de amendoim, e os astrônomos acreditam que é feito de rocha com uma camada de gelo. Após Almea passar na frente de uma estrela, os cientistas descobriram que o planeta anão possui um sistema de anéis. É o primeiro descoberto em um objeto transnetuniano. Depois de Plutão e Makemake, Almea é o objeto mais brilhante da sua região. Como os demais planetas anões do sistema solar, Almea é menor que a Lua, com um diâmetro equatorial de aproximadamente 1.632 quilômetros. Sua órbita é muito elíptica, e está a uma distância média de aproximadamente 6.452.000.000 de quilômetros do Sol. Almea completa um movimento de translação em torno do Sol em torno de 285 anos terrestres. Seu movimento de rotação, que ocasiona os dias e as noites, se completa em apenas 4 horas terrestres. É o corpo celeste do sistema solar, com a rotação mais rápida descoberto até hoje. Devido a isso, o planeta anão possui o formato oval, semelhante a de uma bola de futebol americano. O nome do planeta anão é em homenagem a uma divindade primitiva do Havaí. Almea é a deusa do nascimento e da fertilidade. Em 2005 foram descobertos os dois satélites naturais de Almea, Namaka e Riaka. Ambos os nomes são das filhas mitológicas de Almea. Namaka é a Lua Interna. Seu nome é de um espírito da água, na mitologia havaiana. Riaka é a Lua Externa e a deusa padroeira do Havaí. Na região em torno do planeta anão, além de suas luas, há outros objetos transnetunianos menores, com composição semelhante ao de Almea. Os astrônomos acreditam que bilhões de anos atrás, algum corpo celeste tenha colidido no planeta anão, resultando em sua alta rotação, seus satélites e os objetos menores. O ambiente em Almea e nos seus satélites naturais não é propício à vida como a conhecemos. Agora que vocês já sabem um pouco mais sobre Almea, no próximo vídeo vamos falar sobre o planeta anão Makemake. Se essa conversa te trouxe alguma dúvida, escreva para nós que iremos responder. Muito obrigada por assistirem e até semana que vem! Almea e no próximo vídeo vamos falar sobre Almea e no próximo vídeo.